É o penúltimo capítulo nessa briga para ver quem leva a Copa Libertadores da América para casa. Qual vai ser o final dessa noverda? Fique ligado, porque isso que nós vamos ver agora. Senhoras e senhores, agora só ficaram quatro times na briga para ver quem chega à final da maior competição de clubes da América do Sul. É a semifinal da gloriosa Copa Libertadores da América. Os jogadores finalmente entram em campo e esse agito da galera vai dar o dom da partida que todos estavam esperando. Copa Libertadores da América do Sul, rendido mais difícil. É a missão do outro. Passa longe. Guarda para a vinta e começa a partida. Queremos arremesso lateral. Cagou. Olha lá para frente. Não vai não. Me trocou. Vamos ver. Gostei dessa bola enviada para baixo. Beleza! Agora tentou encontrar alguém lá na frente. Karl Ström. Inteligente a jogada do moleque. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. E eu não narrei nem. E do Flamengo! Talvez ele pudesse passar para o companheiro. Talvez ele poderia ter chutado o extra muito mais bonito assim. Vem cá, a bola entrou. Méritos e palmas para ele, seu Silvio. Então voltamos ao jogo. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. A Baiera pela lateral. Está certo! Está certo! Pelo chão dificulta a defesa, hein? Gole! Segura-se com o homem que não vai parar não, hein? Ele dominou bonito o lançamento em profundidade, mas aí perdeu a chance. Não se ama o balbite. Para quê? Para que fazer uma falta dessa agora? Me conta por quê? Não se ama o balbite. 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 Ninguém apareceu para ajudar. Aí fica difícil, né? Futebol coletivo. Lucas Muni. Cargou. Opa! O que ele vai pegar essa criança aí? O que é isso? Opa! 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 Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode Luciano Barbita Chegou a Ruedola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora do vamos ver Eita, não Ficou com ele no rebote Foi, 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 foi ele Foi empaque, dois gols Foi importante aumentar Sobrou ali no bate e rebate No sobe e desce e ele não pensou duas vezes Catapipa A bola desviou, mas ele estava atento E não perdeu tempo para marcar Agora são dois de um lado e nada do outro Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso Um a zero é mais perigoso né Agora é só ficar esperto Está terminado o primeiro tempo Com dois a zero no placar O segundo tempo pode ser legal A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa Bola esquisita para o goleiro Então Lucas Muni Mas ele tentou mandar lá para frente Colocou a bola Olha a frente Colocou a bola Coleguinhas, o cara joga no seu time Vocês podem jogar com ele, viu Está liberado, está permitido Está difícil, hein Está difícil, hein, muchachos Está difícil É tiro livre direto Meteu um sapuco nela Direto para o gol Olha, o time se safou dessa Mas se continuar cometendo falta tola Desnecessária perto do gol Vai acabar levando Caos, tronco Olha a chance Bela conclusão, bela defesa do goleiro Não era fácil, não Lucas Muni Olha no lance Olha que arrecadaça Caos, tronco A chance é toda dele A chance é toda dele Pode pro lance, é... É... Balançou o caminho do fundo do gol Vamos ouvir a opinião, a balizada de Mauro Betting O que ele tem a dizer sobre esse gol Olha, Silvio Em absoluto respeito ao time que tomou o gol, não vou falar nada Porque a imagem é muito clara Vamos ter uma substituição O Monitão já está ali prontinho para entrar em campo Temos uma substituição A diferença agora é só um gol, hein? Gol pra dar confiança, é manter o ritmo e tentar o empate Foi, 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 foi nele O cara estava de frente para o Primes, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê Só sei que deixaram o cara livre para fazer o gol Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e o melhor deixar de jogar E do jeito que está, vai tomar demais Marcou o segundo gol dele hoje Chegue o jogo, agora com dois gols de diferença Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de dois gols O técnico vai cobrar desses caras Fez o passe por entre os zagueiros Para fora a bola Uma aula de contra-golpe Só faltou um pouquinho mais de qualidade na camisa São Paulo Simbastri Silvestri Microphone. Nixon. Nixon. Lucas Muni. Ei, segura ele. Onde é que ele vai parar? Está esquisita para o goleiro, hein? Nossa, aí, vou ligar. Abre o jogo da porta. Vindo, passou, olha para o lança. Caçamba, mandou para o gol. Fez tudo certinho. Só faltou um gol. A defesa deu mole, o cara foi chegando e quase fez um belo gol. E no topo. Lucas Muni. Recebe, vai, recebe. Levanta a cabeça, professor. Teremos mais 4 minutos de acréscimo. E pulaça! Oh, que belo gol. Vê lá em casa. Que belo ensacada, hein? Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. 3 gols do homem hoje. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Coisa impressionante. Agora eles têm 3 gols de diferença. Héctor Canteros. Acabou o jogo. Se valeu evidentemente da vantagem de jogar em casa. E uma vitória num momento como esse aí vem exatamente num bom momento. Palmas pro time, pros jogadores, pro técnico, pra lavadeira, pra minha mãe e pra todo mundo. Parabéns!